Quase duas semanas depois das chuvas que assolaram o estado, quem precisa trafegar pelas estradas de terra da região continua enfrentando muitas dificuldades. Praticamente todos os carreadores de Umarama e Distritos estão danificados e pelo menos três vias permanecem intransitáveis em alguns pontos. Nós temos estradas com pequenos estragos, com médios e com grandes. Nós temos a estrada União, a estrada Sabambaia e a estrada Fumaça que estão com problemas sérios de trânsito. Nós continuamos trabalhando, continuamos com máquina nas estradas rurais, dando condição pelo menos de passagem para o cidadão que precisa transitar nessas estradas. Equipes da Prefeitura estão empenhadas na recuperação das estradas, mas as chuvas dos últimos dias têm dificultado os trabalhos. Nos casos mais complexos, a liberação das vias pode levar até dois meses. Nós estávamos já com um trabalho até adiantado na última semana, mas como nesse último final de semana a gente ouve incidência de chuva forte, voltamos praticamente a estaca zero dos problemas que tinham. A gente espera que o tempo agora nos dê uma trégua nas chuvas e a gente consiga recuperar essas estradas aí que fica contente do cidadão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.